Boa tarde. Hoje, neste espaço de entrevista, vamos estar à conversa com o novo diretor do Teatro Municipal de Bragança, João Cristiano Cunha, que assumiu a programação do Espaço Cultural em janeiro passado. Boa tarde e muito obrigada pela disponibilidade para esta entrevista ao Jornal Nordeste e à Rádio Briântia. Começo por lhe perguntar o que se pode esperar desta nova temporada de programação a partir agora de setembro. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. O que se pode esperar, em primeiro lugar, é a reposição de alguns espetáculos que estavam previstos para o quadrimestre anterior, porque o Teatro Municipal de Bragança teve esse cuidado de reprogramar artistas e companhias, no sentido de não os prejudicar ainda mais neste momento tão difícil que estamos a ultrapassar, ou a passar, que ainda não está ultrapassado totalmente, na verdade, e, portanto, teremos artistas e espetáculos que já estavam previstos entre abril e julho, que vão ser repostos no próximo quadrimestre, na abertura da nova temporada, de setembro até dezembro. Poderei dar-lhe alguns exemplos, por exemplo, a Carminho, os espetáculos mais comerciais, digamos assim, a Carminho, os GIFT e, portanto, espetáculos que já estavam previstos, mas que, na verdade, tiveram que ser adiados e que integram agora a nova agenda de programação, que, curiosamente, seguiu agora por correio para hoje e está a ser agora divulgada. Podemos esperar espetáculos em todas as vertentes, ou seja, das artes cénicas, do teatro ao novo circo, passando, obviamente, pela dança, pela dança contemporânea e também pela música erudita, pela ópera. Portanto, temos uma panóplia enorme numa agenda de programação de quatro meses. Tocamos diversas áreas, ou todas as áreas, na verdade, e com uma preocupação muito grande de serviço educativo, ou seja, de espetáculos que têm uma vertente de serviço educativo. E quando falo de serviço educativo, que é uma das grandes apostas também do Teatro Municipal de Bragança nesta nova fase da sua vida, reforçar o serviço educativo. E estou a falar de um serviço educativo da primeira infância até a idade maior, ou seja, transversal, não só para o público escolar, mas para toda a sociedade, digamos assim. Da educação para escolar até às universidades séniais, se quiser. Mas nestes meses até ao final do ano, serão apenas repostos os espetáculos cancelados até agora, ou haverá novos? Não, haverá novos espetáculos. Portanto, cuidámos de reprogramar os que já estavam, aqueles que foi possível reprogramar, porque os espetáculos que foram impossíveis, de questões internacionais, que era impossível os músicos regressarem, por exemplo, ou as companhias. E temos muitas coisas novas também, como a comemoração do Dia Mundial da Música, por exemplo, para lhe dar um exemplo, que dia 1 de outubro, o que nós vamos fazer... Acontecia normalmente em outubro o Bragança Jazz, que era um apontamento que se fazia aqui no Teatro Municipal de Bragança. Portanto, um evento temático, no sentido de não podermos fazer os eventos temáticos neste quadro excepcional, vamos fazer dois apontamentos com a Orquestra de Jazz de Matosinhos, no Dia Mundial da Música, com entrada gratuita e, portanto, para comemorar essa efeméride. E vamos também fazer o Algursa Nordeste, que era o Festival de Dança Contemporânea. Não vamos fazer o festival, porque não é possível, falávamos com Vila Real, não é possível. Neste momento vamos receber a Companhia de Dança da Almada, com o Quiet Moment, inspirado na efeméride também, a partir de Hitchcock, digamos assim, e a dança contemporânea. E vamos fazer isso também em setembro, esse pequeno apontamento, numa estreia nacional. Vamos ter nesta agenda de programação quatro estreias nacionais, que é uma coisa bastante importante. Quatro estreias nacionais e todas elas pensadas desde a infância até a idade sénior. Uma delas, por exemplo, é a comemoração do centenário de Amália Rodrigues, que vamos receber dia 12 de setembro. Chama-se Amália no Mundo, com uma exposição extraordinária aqui no Foyer, uma exposição de discos inéditos do mundo inteiro, Amália no Mundo, com a apresentação de um livro, também com o mesmo título, e com o concerto à noite, com o custódio, portanto, um dos guitarristas de guitarra portuguesa mais importantes da atualidade, e o único vivo que privou e tocou com Amália Rodrigues. Portanto, é um concerto de excelência, também aberto a toda a comunidade, e a pensar também na população mais sénior, se quisermos. Mas vamos ter uma grande abrangência de espetáculos, portanto, como eu lhe disse, e a tocar as diferentes áreas artísticas da performance, e direcionada para diferentes públicos, para todos os públicos da sociedade, da infância à idade sénior. Já disse que devido ao encerramento do teatro e ao cancelamento dos espetáculos que tiveram que fazer esta reprogramação, que outros ajustes é que se viram obrigados a fazer devido à Covid-19? Fizemos, obviamente, um plano de contingência, não é? E um plano sanitário, digamos assim, portanto, com um circuito de entrada, um circuito de saída, distanciamento entre pessoas em auditório, desinfecção de mãos, uso de máscara obrigatório, portanto, um plano sanitário que tivemos que fazer. A nível de equipa interna, tivemos de trabalhar, em alguns momentos em teletrabalho, noutros momentos em espelho, em forma de espelho, para não haver cruzamentos de pessoas na preparação desta agenda, porque para ela está pronta hoje, houve todo um trabalho prévio nos últimos meses, não é? E queria também aqui destacar o trabalho da equipa residente do Teatro Municipal de Aragansa, portanto, dos técnicos, da comunicação, imagem, à produção, que, de facto, desenvolvem um trabalho de excelência e também, obviamente, fazer uma referência que me parece muito importante aos últimos 15 anos. E à minha antecessora, a doutora Helena Genésio, que fez também aqui um trabalho de excelência no Teatro Municipal de Aragansa, elevando este teatro a referência local, regional, nacional e internacional até. E, portanto, com cerca de 2 mil espetáculos em 15 anos, com meio milhão de espectadores, portanto, estamos a falar aqui de um teatro, tenho sempre como denominado como uma qualidade, uma qualidade que iremos manter. Portanto, essa é a chave de toda a programação do Teatro Municipal de Aragansa e gostaria também de destacar aqui a excelência na área cultural do município de Aragansa, que é quem tutela o Teatro Municipal de Aragansa e, portanto, esta visão de que a cultura é insubstituível e que é um dos pilares da sociedade. Se calhar nos dias que corre mais que nunca, não é? É necessário um regresso à cultura, um regresso à arte e à cultura, porque, se me permitem, a par da educação, eu penso que a arte e a cultura são aquilo que humaniza o homem e a humanidade. Portanto, é essencial à condição humana, na minha perspectiva. E acha que nesta altura, perante esta situação de pandemia, as pessoas vão valorizar mais a cultura e espaços como o Teatro Municipal de Aragansa? Ou acha que isto também pode significar um afastamento maior e algum medo das pessoas? É sempre, há sempre essa dualidade, estamos no campo das possibilidades, não é? É tudo muito imprevisível e, portanto, em termos de agenda cultural e de programação, julgo que não, porque é uma programação muito apelativa. Temos grandes nomes, grandes companhias de teatro, de dança, de música, e penso que não. Relativamente àquilo que é o medo, que está um pouco instalado, eu penso que é transversal a todas as áreas, não apenas às áreas da cultura e da arte, mas eu penso que, por outro lado, e pegando um pouco no que disse anteriormente, eu penso que esse medo será ultrapassado pela necessidade que nós, enquanto pessoas humanas, temos de fruir a arte e o mundo do espetáculo e, portanto, de algum modo, de se dentir a arte e a cultura como um pequeno escape na vida cotidiana, que tem sido muito de medo e de isolamento, não é? Claro que teríamos, obviamente, todas as condições sanitárias para que os espetáculos aconteçam, tendo em conta as indicações da DGS, como é normal, e toda a legislação que está neste momento em curso. E eu apelo precisamente às pessoas e aos públicos para que se sintam seguros nas visitas ao Teatro Municipal de Bragança e que venham desfrutar e fruir uma agenda cultural que me parece muito equilibrada e muito apelativa. E a lutação do teatro em si também terá que ser reduzida? Foi reduzida, sim. Dos 400 lugares de plateia, nós temos, neste momento, 200 lugares disponíveis. E, portanto, chamo também a atenção para esse aspecto. Portanto, os espetáculos de maior procura, aqueles chamados mais comerciais, terá que haver algum cuidado nos momentos de aquisição de bilhetes, porque, de facto, a lutação, se já anteriormente ela esgotaria com facilidade, mais facilmente vai esgotar agora, porque é mais reduzido 200 lugares. É, de facto, pouco, mas é o possível. É aquilo que nós conseguimos. Aproveito também para passar uma informação que me parece muito importante relativa à bilheteira. Por decisão superior e da direcção do Teatro Municipal Bragança, obviamente aprovada pelo Município de Bragança, a venda de bilhetes para os espetáculos vai ocorrer de forma bimensal. Ou seja, em setembro, vamos abrir a bilheteira para setembro e outubro. E em novembro, abriremos para novembro e dezembro. Porquê? Porque não sabemos o dia de amanhã e para que não haja espetáculos cancelados que tenhamos depois que fazer devoluções. Ou seja, vamos fazer de forma bimensal. E acho que esta informação é muito importante para as pessoas. Vêm agora à agenda de programação para os quatro meses e dizem, ah, eu gostaria de ir a este espetáculo em novembro. Só os de novembro e dezembro estarão disponíveis a partir de 1 de novembro. Sendo que agora, a partir de 1 de setembro, estará disponível setembro e outubro. Mas, portanto, não houve nenhuma redução do número de espetáculos ou limitações na programação? Não. Pelo contrário, houve até, se calhar, um aumento. Nós temos na estragem de programação 22 espetáculos. Um total de 22 espetáculos para os quatro meses. Como disse, temos quatro estreias nacionais. Amália no Mundo. Temos também, para a primeira infância, um musical dos Três Porquinhos, que é um musical da plateia de emoções, que é uma estreia nacional. Temos também do Chapitó, da Companhia do Chapitó, o Napoleão, o Complexo de Épico, que é já em setembro e que me parece uma excelente aposta. E temos também Monserrat Marti Caballet, portanto, a filha de Monserrat Caballet, vem fazer um recital de ópera, Isarzoela, aqui ao Teatro Municipal de Bragança, no sentido também de criar públicos e alargar horizontes para aquilo que é o mundo da música erudita, especificamente a ópera. Não há grande tradição operática, portanto, na nossa região. E, se calhar, fazer uma ópera, à partida integral, seria um risco muito grande. Então, optámos por programar uma cantora lírica que vem cantar algumas das áreas mais conhecidas das óperas para criarmos públicos também e para também irmos ao encontro de alguns interesses e gostos de algumas pessoas que, na nossa zona, gostam de ópera. E também criar novos públicos, que é, de facto, esse é um dos grandes objetivos e é a missão também do Teatro Municipal de Bragança e a mim, enquanto novo diretor, a assumir estas funções. Portanto, há aqui alguns objetivos que são muito claros, que têm que ver com criar e fidelizar públicos, criar novos públicos e fidelizar públicos que já temos, alargando-os, se possível. E, claro, como eu lhe disse, a questão do serviço educativo mais forte e mais alargado. Da primeira infância até a idade sénior, temos cinco espetáculos de serviço educativo com workshops para as crianças. Temos, por exemplo, na comemoração dos 250 anos de Ludwig van Beethoven. Não temos uma orquestra só a ouvir tocar umas peças de Beethoven. Temos a Orquestra das Beiras a fazer um concerto pedagógico para as crianças de segundo ciclo, primeiro e segundo ciclo, com quatro récitas. Durante dois dias temos uma orquestra em cena com um comentador que vai parar a orquestra à meia, vai comentar e tudo isto vai andar à volta da quinta e da nona de Beethoven, duas das sinfonias mais famosas dele. Um concerto comentado também para criar públicos e para desenvolver esse gosto também porque é muito importante. Também no serviço educativo e se me permite é uma das questões que também me parece muito pertinente é nós convocarmos e envolvermos mais as instituições da cidade no diálogo com o Teatro Municipal de Bragança. Ou seja, ouvirmos os professores nas escolas ou escultá-los no sentido de percebermos quais são os espetáculos que fariam mais sentido em função dos projetos educativos que esses agrupamentos de escolas têm e o Politécnico de Bragança têm e outras instituições, associações, tudo aquilo, convocarmos também toda essa gente para criarmos um serviço educativo que de facto seja coerente, coeso e abrangente. Ou seja, de algum modo não impormos espetáculos às comunidades mas ouvirmos as comunidades no sentido de percebermos quais são os seus gostos, interesses e aquilo que faz sentido em função dos projetos educativos e dos planos anuais de atividades que possam ter. Uma das críticas que por vezes surge ao Teatro Municipal é que a programação é considerada um pouco elitista. O que é que acha desta afirmação e pretende fazer alguma alteração nesse sentido? A única, como disse, o trabalho da minha antecessora, da Dra. Helena Genésio, é um trabalho de excelência e portanto elevou o patamar do Teatro Municipal de Bragança a um nível muito grande e reconhecido pelos pares e pela crítica, compreendo essa visão que as pessoas possam ter de que é um pouco elitista em alguns momentos e em alguns espetáculos pode ter acontecido, é provável. Eu próprio também enquanto frequentador do teatro senti em alguns espetáculos que se calhar era exageradamente erudito para mim enquanto espetador. No entanto, eu penso que nunca devemos abaixar a fasquia da qualidade. A qualidade para mim aqui é o denominador comum e portanto a partir do momento em que o programador neste caso o diretor programador ou o diretor artístico veja que o espetáculo tem qualidade e que de algum modo vai ao encontro daquilo que são os gostos e interesses das comunidades locais isso é fundamental. Se é elitista em alguns momentos nunca agradaremos a gregos e troianos portanto isto já vem de longe agora há aqui uma questão de qualidade que nós devemos manter sempre e há espetáculos que não fazem sentido em teatros municipais e em teatros nacionais também portanto uma real são coisas completamente distintas mesmo dentro do teatro do teatro em si programava-se muita comédia também se calhar não se programava aqueles nomes mais sonantes que as pessoas estão habituadas a ver na televisão aqueles mais populares mas programavam-se grandes espetáculos de comédia e entristecia-me também em alguns momentos ver a sala um pouco despida e portanto as pessoas também não têm o hábito de vir muito ao teatro se calhar nós tentaremos ao longo das próximas temporadas de algum modo também ouvir essas pessoas já fui abordado várias vezes na rua pelas pessoas ah é o novo diretor do teatro tenho que trazer isto tenho que trazer aquilo com certeza temos é que ouvir as pessoas e perceber aquilo que de facto as pessoas querem e gostam mantendo sempre a qualidade como chancel e como denominador comum porque se baixarmos aí penso que quantidade não é sinónimo de qualidade e nós sabemos isto da nossa vida e portanto é importante é ter espetáculos muito abrangentes tocando a comédia no teatro tocando a dança clássica a dança contemporânea a música erudita a música chamada enfim comercial procurar agradar um pouco a todos e programar em função daquilo que são os interesses e os gostos das pessoas também que aqui vivem e também daquelas que nos visitam porque o município de Uragança também entende que a cultura e a arte são uma forma de dinamizar e de promover e de capitalizar mais visitas para o nosso território que é muito importante também e se temos equipamentos de excelência e de referência programemos também para acolher-nos bem e desenvolver-nos potenciarmos o turismo também E no caso dos espetáculos mais intimistas que por vezes o teatro acolhe será possível mantê-los nesta altura? Portanto tínhamos alguns espetáculos este por exemplo que lhe dei o exemplo do Chapitó do Napoleão Complexo de Épico que é um espetáculo que me parece muito interessante seria em caixa de palco ou seja neste momento não vai ser possível fazermos em caixa de palco tendo em conta a proximidade entre público e artistas e também entre o próprio público e portanto todos os espetáculos desta agenda de programação de setembro a dezembro de 2020 estão previstos para grande auditório poderá haver alguns espetáculos mais intimistas estou a pensar em alguns espetáculos por exemplo de serviço educativo o homem queria ser água ou os Lusíadas uma conferência sobre Lusíadas uma conferência animada sobre os Lusíadas estou a pensar que esses pontualmente depois poderemos reajustar não é? portanto acontecia às vezes o inverso estavam previstos para caixa de palco havia uma procura muito grande de bilheteira e eram transformados para auditório agora pode acontecer também o inverso nós de algum modo temos condições técnicas no proscénio e no forço de orquestra para fazermos um prolongamento do palco ou seja criarmos um palco secundário em plateia mantermos a plateia e fazer um espetáculo mais intimista que não use toda a profundidade de palco isso também é possível teremos que ajustar no momento com as companhias com os artistas e obviamente com a bilheteira e com a procura mas para já está tudo previsto em auditório e não em caixa de palco precisamente por isso distanciamento social e há a possibilidade do teatro vir a ter projeção de cinema? nunca se pensou fizeram-se em alguns momentos curtas julgueu curtas metragens nós fomos abordados este ano também pelo Indyfest Lisboa para fazermos um ciclo de cinema na verdade o teatro municipal de Bragança não tem muito essa prática de projeções de cinema tendo em conta também que o município oferece esse serviço através do auditório Paulo Quintela há relativamente pouco tempo desde que as salas de cinema da cidade fecharam é uma possibilidade que poderá continuar em aberto sendo que ao nós fazermos espetáculos de cinema vamos reduzir a capacidade do teatro municipal de Bragança de receber espetáculos de artes cénicas performativas ao vivo digamos assim e isso poderá ser um pouco contraproducente porque vamos ter que reduzir a agenda de programação e são duas coisas que na verdade se complementam as pessoas podem vir ao teatro municipal de Bragança para as artes performativas e podem ver cinema no auditório Paulo Quintela que a mim parece uma solução equilibrada pontualmente poderá haver um documentário enfim um projeto por hábito e por penso que nesta fase não faz muito sentido que nós tenhamos projeções cinematográficas no teatro municipal de Bragança tendo também em conta e como se sabe temos ouvido na comunicação social que as salas de cinema estão completamente desertas nesta fase e portanto se calhar não é uma boa aposta houve uma quebra acima de 95% de pessoas que vão ao cinema desde que desconfinámos digamos assim mas neste momento não está previsto não está previsto também por sobreposição de programação e porque um espaço como o teatro municipal de Bragança deve deve dar primazia de facto às artes performativas e não apenas à projeção não estou com isto a minimizar o cinema ou a sétima arte como quiserem chamar estou a dizer que temos condições técnicas excelentes para apresentarmos espetáculos performativos e portanto seria um bocadinho redutor usarmos apenas uma tela e uma projeção em detrimento de portanto é nesse sentido as artes performativas são insubstituíveis esta rede de programação teatral continua tem continuado a funcionar mesmo em tempos de pandemia tem sido possível ter acesso portanto a peças novas houve um momento em que tudo parou e tudo estagnou ali em março quando de facto nós fechámos o teatro municipal de Bragança com uma peça em cena um ensaio geral no dia 11 de março houve uma decisão da CIME de terrastar os montes e o equipamento em soro nós tínhamos aqui a Castro do Teatro Nacional de São João direção do Nuno Cardoso portanto vamos falar de um teatro nacional de primeira linha e estavam em ensaio geral e não vai ser reposta porque a logística daquela peça eles montavam um apartamento em cena com dois pisos era uma coisa vai ser reposta agora no São João a partir de 20 de agosto a reposição será difícil aqui da Castro precisamente porque estava tudo cá estava tudo em cena e cancelámos naquele momento o Nuno Cardoso na altura ficou bastante chateado mas eram indicações superiores e portanto tivemos que cumprir no caso da rede nós temos continuado a receber e agora cada vez mais propostas de espetáculos trabalhamos algumas vezes em rede com alguns espetáculos no sentido de minimizar custos espetáculos itinerantes trabalhamos muito com Vila Real com o Teatro Municipal de Vila Real no sentido de se há uma peça que faz itinerância e se vem a Bragança num dia no dia seguinte poderá estar em Vila Real no sentido de minimizarmos custos porque tenhamos muito presente que os teatros municipais vivem única e exclusivamente os orçamentos municipais e portanto não há aqui transferências de capitais do Ministério da Cultura o que para nós é um erro e aqui poderíamos já falar da questão da rede de teatros e cineteatros portanto a lei 81-2019 que está a ser regulamentada neste momento pelo Ministério da Cultura e na qual nós diretores dos teatros municipais estamos a ser ouvidos tivemos uma reunião com a senhora ministra da Cultura no dia 17 de julho no Palácio da Ajuda não fomos todos obviamente foi uma delegação que nos representa a todos porque nós estamos todos unidos e fizemos chegar um documento com aquilo que nós achamos que deve ser tido em conta na regulamentação desta rede de teatros e cineteatros portugueses Mas há a intenção do Teatro Municipal de Bragança de integrar essa rede? Absolutamente que será vantajoso ou só se estas vossas reivindicações forem cumpridas? Depende o tempo dirá o tempo dirá porque depois será uma análise também que terá que ir ao município de Bragança ao executivo municipal para nós percebermos se de facto é a integração desta rede de teatros e cineteatros é benéfica ou não para o Teatro Municipal de Bragança uma das questões que julgo que a senhora ministra da Cultura e que já vem tem vindo a ser debatida o acolhimento de uma companhia residente ou seja há várias companhias no país que não têm espaços físicos e uma das ideias do Ministério da Cultura é que essas companhias sejam distribuídas pelos teatros que existem no país isto não faz qualquer sentido na nossa perspectiva na perspectiva dos programadores dos diretores dos teatros municipais porque uma companhia residente condiciona logo à partida e portanto se isso é uma condição sine qua non para que consigamos integrar a rede eu penso que depois teremos obviamente discutir e falar com o executivo do município de Bragança mas à partida e das reuniões que eu tenho tido com os meus colegas diretores programadores diretor artísticos não faz sentido que assim seja aliás na altura em que os teatros municipais foram lançados e criados no Ministério da Cultura na altura em que por exemplo o professor Mariano Gago estava à frente da Ciência e Tecnologia e criou os Ciências de Ciência Viva descentralizar a Ciência houve também esta questão de descentralizar a cultura com o Manuel Maria Carrilho que era o Ministro da Cultura na altura e já na altura se falava dessa questão das companhias residentes e o próprio Ministro da Cultura foi sempre contra essa ideia porque é uma forma de condicionar profundamente aquilo que é a programação de um espaço no caso de Bragança que nem há nenhuma companhia como é que isso seria ultrapassado? Imaginem que o Ministério da Cultura diria que nós temos que acolher para termos financiamento para isto é tudo no campo hipotético teríamos que acolher uma companhia que o Ministério da Cultura nos dissesse que tínhamos que acolher poderia ser uma companhia de outro lugar qualquer porque em Bragança não há como se sabe companhias de teatro profissional em Vila Real já há umas quatro companhias mas em Bragança não há há teatro amador o teatro escolar e algumas associações que fazem também teatro pontualmente mas não há uma companhia de teatro profissional e portanto no caso de Bragança ainda mais redutor ou seja seria estarmos a acolher uma companhia que nada tem a ver com a nossa região com a nossa zona com as nossas terras com as nossas gentes digamos assim portanto claro que há uma série de condições para integrar esta rede de teatros e cineteatros nós estamos muito atentos o Teatro Municipal de Bragança está muito atento e está a trabalhar no sentido de perceber como é que tudo isto vai ser regulamentado e fizemos chegar o nosso parceiro como lhe disse ao Ministério da Cultura através de um documento que todos os 35 diretores de teatros e cineteatros do país assinaram subscreveram e que foi apresentado por cinco colegas nossos já a Senhora Ministra da Cultura e sobre o qual a própria DG Artes está neste momento a trabalhar para regulamentar esta rede portanto estamos atentos e estamos a trabalhar nesse sentido de vir a integrar a rede que era importante tendo em conta algumas das questões que nós propusemos ao Ministério da Cultura que sejam tidas em conta na regulamentação deste despacho E que vantagens é que adiviriam por exemplo para um teatro como os Bragança? A principal vantagem seria no nosso entendimento porque era uma das reivindicações que nós ou um dos pontos que nós colocámos não é propriamente uma reivindicação fundamental a transferência de capitais ou seja financiamento também para programação dos teatros municipais é importante porque os teatros municipais vivem única e exclusivamente financiamento dos municípios e se um município não tiver como prioridade ou se não der tanta atenção à questão cultural ou seja os teatros municipais acabam por ser elefantes brancos e isto não faz qualquer sentido no caso de Bragança não é o que acontece porque de facto há aqui uma valorização muito grande da cultura e da arte pelo município de Bragança e há aqui uma programação contínua de qualidade que tem vindo a ser desenvolvida ao longo dos últimos 15 anos e portanto isto é muito importante e que irá ser continuada seguramente agora há teatros em que não porque os municípios optam por não dar grande portanto não há financiamento sendo uma estrutura que foi apoiada e lançada pelo próprio Ministério da Cultura e depois foi deixada à gestão dos municípios não nos parece muito correto o Ministério da Cultura tem aqui uma palavra a dizer e também no financiamento da própria programação e das equipas técnicas julgamos também que é muito importante e é um dos pontos também que destacamos ou seja se nós temos equipas técnicas nos teatros municipais e se é uma das condições até para integrar a rede termos equipas técnicas qualificadas e estabilidade nas equipas técnicas é muito importante que as pessoas que estão neste momento a trabalhar nos teatros municipais sejam equiparados aos técnicos que trabalham nos teatros nacionais já existe uma carreira específica dos técnicos dos teatros nacionais e portanto os dos teatros municipais que trabalham da mesma forma devem também ser equiparados porque são carreiras de uma especificidade tal que é importante serem valorizadas pelo próprio Ministério da Cultura e portanto termos também essa tutela superior ao município mas ligação ao Ministério da Cultura com financiamento e com esta questão das equipas técnicas que me parece muito importante Este ano o orçamento creio que é de 300 mil euros 300 mil euros para a programação é o suficiente é o que pretendiam o suficiente nunca é quer dizer poderemos sempre programar mais ou menos temos que gerir da melhor forma possível é uma questão muito importante estamos a falar de dinheiros públicos e portanto a gestão de dinheiros públicos é extremamente importante porque há outras áreas também prioritárias neste caso estou a pensar por exemplo na pandemia que estamos a viver e as áreas da ação social e da saúde se calhar neste momento são prioritárias e as pessoas poderão dizer agora ninguém quer cultura isso não é importante neste momento eu continuo a achar que é um dos pilares da condição humana mas isso é a minha visão e é aquilo que humaniza o homem que acho que é muito importante obviamente que 300 é um orçamento adequado parece-me adequado para um teatro como o Teatro Municipal de Bragança sendo financiamento do próprio município tendo em conta o quadro geral do plano anual de atividades do município obviamente que se nós tivéssemos um reforço positivo do Ministério da Cultura poderíamos programar espetáculos de outra dimensão em vez de ter se calhar um artista durante um dia teríamos artistas durante dois ou três dias aqueles artistas mais comerciais que esgotam salas poderíamos ter alargar um pouco mais o tempo é uma questão de vermos e poderíamos se calhar pensar mais na internacionalização temos neste momento nesta agenda de programação temos a Monserram Articabalier que é enfim é um nome internacional e depois temos tudo o que é a nível mais nacional portanto aquilo que vamos programando se nós conseguíssemos de algum modo um financiamento maior obviamente que teríamos uma programação não estou a dizer que de maior qualidade mas de maior diversidade e com a qualidade que julgo que já temos poderíamos trazer artistas internacionais como por exemplo o Teatro Circo em Braga já acolhe grandes companhias mundiais porque tem um orçamento obviamente bastante diferente do Teatro Municipal Bragança ou por exemplo se falar de outras estruturas enfim a Casa das Artes em Formalicão portanto se calhar o orçamento aí é muito maior no caso de Bragança parece-me bastante adequado é a questão de nós fazermos opções e fazermos uma boa gestão dos dinheiros públicos porque são de todos nós na verdade é esta questão Esta é a sua primeira programação cultural criada por si pela sua equipa para além da pandemia qual foi a principal dificuldade? A principal dificuldade foi encontrar um equilíbrio na programação entre os espetáculos das diferentes artes performativas portanto a dança o teatro e a música digamos assim de grosso modo porque depois dentro de cada uma delas há diferentes subgéneros digamos assim mas eu penso que conseguimos e tendo também em conta que tivemos que reprogramar os espetáculos que tínhamos porque como sabem saiu a legislação que de algum modo nos obrigava os espetáculos já tinham sido anunciados nós tínhamos que pagar às companhias independentemente deles fazerem ou não o espetáculo o que nós procurámos fazer no Teatro Municipal Bragança foi reprogramar todos esses espetáculos uma vez que teríamos essa despesa e portanto não fazia sentido não os reprogramar houve alguns que tiveram mesmo que cair estou a pensar por exemplo num espetáculo de tango que teve mesmo que cair porque um dos músicos era de Berlim o outro era enfim eram de diferentes lugares do mundo e estavam em digressão naquele momento perto aqui em Orense e portanto poderiam vir ao TMB como depois eles voltaram aos seus lugares agora é difícil porque já não estão em digressão mas a principal preocupação o principal desafio digamos assim foi equilibrar os espetáculos que eu penso que está uma agenda muito equilibrada ela vai chegar agora às pessoas e as pessoas dirão também com a procura de bilheteira que teríamos mas eu penso que está bastante equilibrada com estreias nacionais com esta parte do serviço educativo que volto a dizer é extremamente importante para mim porque a minha formação de base é de professor e portanto eu venho da área de educação estética e artística e para mim é importante nós que o teatro seja que as pessoas sintam este equipamento como delas o teatro é das pessoas e é para as pessoas e portanto isto é que é importante e convocar-nos desde a mais tenra idade e criar-nos o hábito de vir ao teatro aos mais pequeninos e aos seus professores é estarmos a criar públicos e de algum modo a trabalhar a educação estética e artística das gerações que hão de vir e daqui a sei lá 15 quando comemorarmos os 30 anos do TMB se calhar já temos um hábito cultural na cidade muito diferente daquele que temos tido nos últimos 15 ou que temos neste momento portanto a ideia é um bocadinho essa é a questão de lançarmos as sementes para que germinem e implicando todos os setores da sociedade que eu penso que é importante a cultura deve ser transversal a todos os setores da sociedade e devemos ouvir as pessoas convocar as pessoas que isso é muito importante está à frente da programação do teatro desde janeiro sim assumi-se ainda que janeiro fevereiro e março fosse programação já a programação estava já assumida pela doutora Helena portanto já tinha sido a gente de programação nós apenas nesses dois meses três meses janeiro, fevereiro e março cumprimos o que já estava programado sendo que 11 de março tudo caiu a partir de 11 de março tudo caiu independentemente do tempo que estiver à frente do teatro o que é que seria um mandato de sucesso? era nós criarmos hábitos culturais nos habitantes de Bragança e nas pessoas que nos visitam também de nós termos sucessos de bilheteira e taxas de bilheteira muito satisfatórios que temos na verdade temos mas conseguir ainda ampliar mais e trazer mais pessoas ao teatro diversificando espetáculos públicos e chegando a todos para que as pessoas ou seja eu sentir-me satisfeito sentir-me satisfeito quando quando as pessoas entenderem que o teatro é delas e é para elas ou seja e sentirem esta casa como delas porque há uma grande franja da sociedade de Bragança e dos arredores que se calhar ainda não o sente e portanto tal essa questão de levantarem que é elitista que se calhar vai um bocadinho por aí portanto sentirem que esta casa é uma casa de todos os brigantinos e de todos aqueles que visitam Bragança e que é uma casa onde a cultura está em primeiro lugar e a qualidade sendo que a qualidade e a cultura ligada-se também à vertente educativa que me parece extremamente importante O bar do teatro que nem sempre está aberto considera que podia ser importante se houvesse portanto se funcionasse em permanência também trazer as pessoas ao teatro e tornar o teatro mais próximo das pessoas? Completamente sim é uma coisa que me custa um pouco perceber como é que um espaço como este um espaço extraordinário com uma potencialidade enorme não tem de facto a vida que deveria ter já pensámos nisso desde que eu assumi a questão já falei com os meus superiores hierárquicos também para percebermos se temos que rever o caderno de encargos a forma como os concursos aquilo que está a concurso digamos assim para dinamizarmos este espaço eu penso que poderá passar esta é uma fase terrível ninguém neste momento vai abrir um bar digamos assim e portanto é mesmo no teatro com todas as condições que o teatro tem as potencialidades que tem porque eu entendo que o foie é um lugar de excelência num teatro é o antes do espetáculo mas também é o après quer dizer depois do espetáculo as pessoas voltarem ao foie e conversarem sobre o espetáculo beberem qualquer coisa quer dizer não é o drink de fim de tarde que a senhora ministra disse mas seria o drink de fim de noite digamos assim para as pessoas confraternizarem também é o antes do espetáculo e o pós-espetáculo que me parece muito importante e durante a semana durante os dias em que não há espetáculos se calhar passaria por um piano bar não sei um piano aqui neste cantinho ficaria interessante e se calhar as pessoas poderiam vir aqui fazer uma jam session tocar temos os cursos de música do Politécnico de Bragança temos alunos do Conservatório de Música e Dança de Bragança temos curso de artes nas escolas mais uma vez convocar as instituições que estão aqui à nossa volta para sentirem este espaço como o delas porque não um piano bar aqui ou uma vinoteca não faço ideia fim de tarde as pessoas passariam por aqui assistiria um pequeno concerto um recital de piano ou uma jam session acompanhando-o com um copo ou umas tapas não sei são tudo sim um outro palco um pequeno piano bar se quiserem não sei está tudo na ida no campo também das ideias tentaremos fazer o nosso melhor como é óbvio sendo que nesta fase claro que a programação foi a prioridade e nesta fase é muito difícil estarmos a pensar ok vamos lançar um novo caderno de encargos novo concurso para o bar do TMB nesta fase é muito difícil que alguém possa aventurar-se e pegar neste bar que tem uma potencialidade incrível porque está num sítio maravilhoso não é e depois tem tem esta questão enfim o espaço em si o espaço e a dinâmica que se pode criar aqui com duas planadas extraordinárias da praça norte e da praça sul que agora até está a sofrer um arranjo ainda com vai ter acesso direto à Sá Carneiro ali com umas cadarias ou eu e portanto temos aqui um espaço de potencialidade que espero honestamente e tudo faremos para que ele seja de facto revitalizado deixe-me só dar uma nota final a todos os brigantinos e às pessoas que nos ouvem e que nos vão ler também desde a importância do regresso à cultura ao Teatro Municipal de Bragança eu convido todos a virem com atenção à agenda e virem ao Teatro Municipal de Bragança ver, ouvir e sentir muito obrigado muito obrigada